Eleições 2022, eleitor terá que deixar celular com o mesário na hora do voto. Os ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, reforçaram nesta quinta-feira, dia 25, a proibição de entrar com o celular em cabines de votação. O presidente da corte, Alexandre de Moraes, disse que a medida evita a violação do sigilo do voto, coação do eleitor e tentativas de que alguém grave a votação para tentar difundir a tese de que há fraude nas urnas eletrônicas. O TSE respondeu a uma consulta do União Brasil sobre a proibição de entrada nas cabines com celulares e outros aparelhos como máquinas fotográficas. Moraes disse que ouviu preocupações de comandantes das polícias militares em reunião feita na quarta-feira, dia 24, sob tumulto em locais de votação por causa do uso de celulares. Abre aspas. O eleitor ou eleitora, ao ingressar com o celular, ele entrega junto com o documento de identidade ao mesário, vota e depois retira normalmente o seu celular. Fecha aspas. Disse o presidente do TSE. O ministro reforçou que é crime eleitoral entrar na cabine de votação com esses aparelhos. Moraes também decidiu em portaria assinada na terça-feira, dia 23, levar diretamente ao plenário do TSE, ou seja, para avaliação de todos os ministros, decisões que forem tomadas individualmente pelos magistrados sobre propaganda eleitoral. Um exemplo deste tipo de decisão é a suspensão da veiculação de determinado candidato por ferir a legislação eleitoral. O TSE ainda decidiu que, em casos excepcionais, o juiz eleitoral pode determinar o uso de detectores de metais portáteis nos locais de votação para evitar a entrada de celulares. O tribunal ainda vai mudar a resolução com regras sobre eleições para ser mais assertivo na proibição do uso dos celulares.